A gente não foi criado para ser uma família. A gente é só sobrevivente de um mesmo desastre. Larguei o pai de vocês. Sem mais, eu vou precisar dessa casa. É cada um por si. Eu sempre experimentei de tudo. Morar com o Trisal é treta. Também não é fácil morar comigo. Eu tenho um quartil no fundo. Poderia alugar para você, por que não? O que você acha de um date antes? Para a gente se conhecer melhor? Ana, primeiro você diz que quer ficar com outras pessoas. Depois você me pede para ficar. O que se eu quiser as duas coisas? Eu não senti um tesão. Eu sinto que é três contra um toda hora. Achou que ia dividir a casa com eles e a cama também. Os caras que eu curto só querem que eu saia pela porta de serviço. Eu sou viado não, cara. Não dá para saciar vontade se você não sabe vontade de quê. Será que você não está colocando energia demais em uma parada que já não faz mais sentido? A gente agora é uma família. Por que você tem medo? De ficar sozinha? O que está acontecendo? Nós somos iguaizinhas, meu amor. Lobas solitárias. Querendo liberdade. Assume o que você quer. Muita regra, não? Não dá vontade de quebrar? Não dá vontade de quebrar.